Bora lá galera, beleza? É o seguinte galera, nós estamos aqui Na subida aqui da ladeira do Camaral A gente passou aqui na bica do Totó Ali embaixo galera, ele escutou o barulhozinho d'água A gente pensava que não estava correndo água não, mas já está correndo A gente vai dar uma passada lá para ver como é que está galera Beleza de água Bora descer, bora descer logo direto aqui Rocha aí Aí eu nem paro a filmagem não Cuidado aí irmão, se escorrega já sabe É isso, só escolhe o lugar mais ruim Até o rojo já plantou já Milhinho aqui, caizinho de milho Ah, mas está ali já Está ali galera já Água correndo ali Quem tomou banho aqui nessa bica vai se lembrar Galera de Tapajé Tomou muito banho aqui nessa bica antigamente Acho que o rojo plantou milho aqui É cinco metros longe do outro É isso, já está ali Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau É isso aí galera, estamos indo aqui Olha o que é isso aí Olha o que é Está ali, olha, entrou para dentro O que é isso aí Olha o que é isso aí E aí galera, naquele dia que a gente veio não tinha água nenhuma Será que tem alguém ali em cima? Uhul Espera aí Espera aí Espera aí Olha aí galera, as cachoeiras estão aí, a galera gostar de tomar banho aí A água aqui é cristalina E aí gente, tomou muito banho aí A gente vai tomar um banho aqui também Olha aí galera, água cristalina aí E aí Cachoeirazinha natural aí É maravilha de Deus Não tinha, foi só uma chuvazinha que deu É isso aí galera, encerra o vídeo aí Vou mostrar para vocês aí, já tem água, bastante água aí Beleza E Quando chover mais, água mais forte Eu vou vir aqui novamente para Para fazer outros vídeos aí Beleza, então é isso aí, valeu Se inscreve no canal aí E deixa o seu like Se não se inscrever no canal, menos deixa o like Ajuda muito aí o canal a crescer